Na primeira metade do século XX, a Europa vivia uma era de modernidade e um dos maiores símbolos desse período eram os dirigíveis. Como consequência, lugares para abrigar esses veículos estavam espalhados por quase todo o continente. Um desses hangares resistiu ao tempo e foi transformado em um resort tropical nas proximidades de Berlim. Antes, propriedade de uma empresa que desenvolvia dirigíveis de transporte, o espaço foi adquirido por um grupo da Malásia. De acordo com informações dos administradores, o espaço interno possui 70 mil metros quadrados. Contando ainda com uma pequena floresta tropical, com 5 mil árvores e vários outros detalhes, o investimento é considerado arriscado, já que em boa parte do ano essa área é coberta por neve. Porém, com o intuito de divertir os hóspedes, os idealizadores do projeto construíram uma piscina com tamanho equivalente a cinco piscinas olímpicas. Spa, banhos de hidromassagem, cascatas, espelhos d'água artificiais e escorregadores são outras opções de diversão no conjunto. O espaço também conta com boates, bares e restaurantes, além de acomodações para pernoite em pequenos palácios de madeira dispostos ao longo do complexo. A temperatura interna é de 26 graus e o revestimento sul do domo foi trocado por um teto transparente, garantindo luz natural. Mas se está chovendo, um comando rápido é enviado para fechar a cobertura, fazendo com que os turistas permaneçam devidamente secos, sob um céu limpo e sem nuvens em seu paraíso tropical.